Tá sujando as coisas dessas aí. Olha, tem outra chegando. Aham. Aham. Agora eu vou enrolar ele. A gente pega essa enroladinha aqui. Bem prático Aqui foi bom Eu tive um apoio aqui Olha as coisas que eu vou mudar Tá? Sure Isso aqui é bom Oh E daí? Pai meu amor Logo que eu tô que tu deu uma passeada Mas é a primeira vez que o vovô gozou isso aqui Como é que o vovô ia te levar? Daqui uns anos, se Deus quiser Eu não tô andando aqui Travessuras aqui Tá legal? Tchau Tchau Ô macaquinho Como... Como... O que é? É estável, estável, estável É uma maravilha Tô vendo ele Realmente Tá aprovado Uhum Pô Ah, mas essa agora tá gelada, não molha teu sapatinho Tia, tá todo molhado Eu posso tirar ele? Não, eu vou tirar agora quando for pro carro E aí pro meu vovô Não Tá Vamos embora Ah E aí E aí Malu Ah